Música Salve galera, fomeiros total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, vamos começar aquele vídeo pesado Mais um vídeo que a gente tá trazendo pro canal E dessa vez vai ser mais um carro vlog com o Voyage Pra quem não sabe, o Voyageira ficou em casa, que tá aqui em casa Já faz um tempinho que a gente não dá aquele rolê pesado E hoje a gente vai tá saindo aí pra gravar mais um vídeo Vamos dar uma acelerada, porque tá merecendo não? Faz tempo que a gente não acelera o Voyage E eu sei que tem muita gente com saudade aí Então vamos pro vídeo, já vamos deixando seu like Vamos compartilhar pra geral e vamos dar aquele rolê pesado Mas antes disso, mano, vamos pegar aquele aromatizante lá da americana E colocar aqui no Voyage pra dar um estilinho melhor, mano Vamos colocar e vamos pro rolê, mano Vamos deixar no like e estralar, tchau Vamos pegar o aromatizante aqui pra dar aquele grauzinho no carro Depois a gente coloca no polo de novo, mano Pra quem não sabe, se aqui é um bagulho chave, tio Vamos colocar no Voyageira pra dar aquele estilinho no carro vlog, mano E vamos nessa E aí, galera, começo do total Tamo dando um carro vlog aqui, mano, de Voyageira Fazia tempo aí que a gente não dava aquele rolê pesado, tá ligado? Tamo aqui de Voyageira, mano Fazia tempo, velho Que saudade, mano Que saudade Olha o barulhão do bagulho, ó Barulhão chamando, tio Chamando no grau Tamo aqui com o aromatizante Tirando o polinho Emprestado, né, mano? E vamos pra mais um carro vlog pesado aí no canal Espero que vocês curtam Voyageir fazia tempo, hein, mano Que a gente não trazia aqui no canal Fazia um tempinho porque tava sumido Que ele não tava dando tempo pra me sair com o Voyage Voyage e polo, mano Haja dinheiro pra colocar combustível também nos bagulhos, né, velho Voyageira A gente só anda pisado, mano O bagulho dá uma sugada Poleiro também, nós só andamos pisado às vezes aí Dá uma sugada no combustível Então É um de cada, né, mano? As tiazinhas, os tiozão Ficam tudo de olho na câmera, mano É incrível, velho, o bagulho, tá ligado? E o Voyageira tá de volta, mano Fazia tempo, velho É uma saudade, pai Isso é louco Galera, compartilha aí pra ajudar Pra fortalecer, tá ligado? Isso fortalece demais a gente na caminhada aí Os compartilhamentos, tá ligado? Compartilha, velho Compartilha O bagulho é chave, mano Tiazinha apavorando aí atrás, pai Cê é louco Tá mó raiva, mano As tiazinhas que vem com os carrão aí Apavorando, tá ligado? A gente quer andar de boa, tia A gente vai dar uma passagem ali pra você Olha o barulhão no meio desse caminhão Cê é louco, pai Chama, filho Chama, filho Chama, filho Os contagios só vem chamando no grau Deixa eu deixar a tia passar aí, mano Que ela tá apavorada aí, mano Eu quero andar de boa, tá ligado? Quer acelerar, tia? Vai Chazinha Ix35, mano Goiagira tá voltando aí com tudo Pra fortalecer os rolê Os rolêzão monstro Chave, tio, tá ligado? Pra quem tava com saudade aí Já chega chegando no like Já estralando Compartilhando, tá ligado? Importante demais a gente aí na caminhada Goiaginha aí Deu um talento no carburador Fizemos um motor de partida logo Foi o quê? Umas três semanas passadas Fizemos um motor de partida Gastamos uma nota A melhor Mercedes É chave, tio Aí atrás Cê é louco, pai Mercedes é monstro, né, mano? Mercedes É chave também, mano O bagulho anda, hein? Deu um talentinho no carburo Agora ficou filé, hein, mano? Agora dá pra parar no lugar Bate-pega Tá filézão O carburador tava meio zicado Esses tempos atrás aí Tava dando uns B.O. Mas conseguimos resolver O carro carburado é assim mesmo, mano Ó o bagulho Já vinha Chamando, tipo Ver ser dona do cara É monstro, pai Cê é louco O bagulho cara pisa, mano Foi combustível tudo do cara ali Combustível todo do cara foi ali, mano? Deu uma acelerada também, tio Só chama Chama, fi Sei que tá acontecendo comigo Nas trocas de marcha, mano Sempre eu tô dando umas erradas aí Nas trocas de marcha Quando eu saio acelerando, mano Tem que organizar isso aí, tio Cê é louco Tá acontecendo comigo, pai? O cara da Mercedes Acelerou, mano Imagina o tanto de combustível Que não foi, pai Cê é louco Às vezes a gente não polinha O polinho já anda A gente dá umas pisadas O bagulho suga O Goiagera também bebe, mano Falar pra vocês que não bebe Eu tô mentindo, cara Não consumiu alto Se dá umas pisadas E nós ainda Que anda bagaçando ainda Estralando Mas é da hora, mano É da hora Já vamos deixando o seu like, galera Isso aí fortalece demais A gente na caminhada, mano Demais Cê é louco É sem palavras, velho Goiaginho só não chama, fi Só não chama O bagulho é monstro, mano Cê é louco Goiaginho sem palavras A gente não pode ficar Dando os boachão com ele, não, mano Porque O pneuzinho do Polo É 15 também O pneuzinho do Goiaginho é 15 Se ficar dando boachão, mano Eu tô lascado, velho Com o pneu, tá ligado? Se algum patrocinador Quiser patrocinar pneu aí Pra gente aí Já chega chegando E aí nós estrala mesmo Nos bagulho, mano Testa uns pneuzão aí Vê o tanto que aguenta Mas é difícil, mano Os caras patrocinar, tá ligado? Os caras pensam que canal pequeno É, não dá visualização e tal Mas tá enganado, velho Esse canal pequeno aí Tá estralando aí Nas visualizações Batemos um milhão de visualizações aí No bagulho, tá ligado? Só estralando os vídeos Jamais paro, né? De gravar Porque isso aí não dá, né, mano? Fica Antes, no começo dos vídeos Eu começava a gravar E parava no meio do caminho Porque não tinha muita motivação, tá ligado? Hoje eu não paro não, mano Não tinha muita motivação A mil graus mesmo Gente, não para Só estrala, vídeo, velho Só estrala Tá piscando Tá gravando, pai Tá rolezinho com voyagem também, né, mano? Ficar só parado na garagem Estraga também, né? Carro parado, velho Cê é louco Não curte esse bagulho De ficar deixando o carro parado Em garagem, não, mano O negócio tem que chambrar, fã Tem que chambrar Não chama, fi Chamar nos contagiro, pai Sei nem como que tá pegando aí A claridade aí da câmera aí Eu não sei se tá ficando bom, mano Tá ligado? Tá anoitecendo pra caramba Deve tá ficando bom, sim, velho Vai, filhão Vai ver a policia Policia, policia Vamos só de boa, velho Vai em quadro, cê é louco, tio A policia vai passar estrala Do nosso lado aí, pai É sempre assim mesmo Bauruzão, mil graus Esses horários aqui de pico, tá ligado? É complicado A policia passou olhando A policia Esse dia eu levei um enquadro com o Polo Eu não tava gravando Levei um mega enquadrão, pai Cê é louco Falar caramba Mas de boa, mano Deu tudo certo, graças a Deus Documentação, tudo em dia Documentação do Voyage Carta, tudo em dia, mano Então não tem pra que a gente temer, né, mano E a capa vai ficar Essa posição aqui, mano Tá ligado? Policia na frente Nós filmando atrás Agoia louco, mano É só alegria, né, galera Falar pra vocês, mano Acho que não tem um carro vlog Igual esse, mano Que vocês tão assistindo aí, velho Estralo 85 Ó o Taticão, filho Vai Estralo 85 Estralo poleira Mano, tá o movimento lá pra cima Lá que fala pra você, tipo Cê é doido Agoia tá monstro, pai Pô, os caras ficam tudo olhando Nós com a câmera na cabeça, mano Eu nem esquento mais, tá ligado? Porque Já virou Virou coisa normal pra mim Porque eu só tô sempre gravando, mano Tá ligado? Sempre gravando Estralando os vídeos aí Então De boa, mano Até acostumei já Antes, no comecinho Eu ficava meio com vergonha, mano Colocava celular na cara, mano Aí eu colocava um bagunzão gigante, tá ligado? Aí já dá um pouquinho de vergonha, mano Mas é, agora suave, velho Agora suave De boa Passo perto da polícia Estralando mesmo A gente não deve A gente respeita todo mundo, tá ligado? Não tem porquê eu ter vergonha, tá ligado? É um bagulho que eu curto gravar Então pra quem eu vou ficar Com vergonha aí Com medo dos outros Pô, nada, filho Eu passo estralando mesmo Tamo aqui no atacadão Pra quem não sabe aqui Bagunha é monstra Aqui em Bauru Fica num lugar bem alto Dá pra ver tudo os negócios Dá pra ver a cidade inteira Aí é o atacadão aí de novo Aí faz tempo Dando aquele rolezinho Aquele grauzinho No Voyageira, né, mano? Fazendo o mesmo trajetinho Que a gente fez com o Polo Porque, pra quem não sabe Deu visualização Aquele vídeo que a gente veio aqui Com o Polinho, mano Vou falar pra vocês, velho Bagunha é amplo Ó o barulhão Dando eco Até a próxima A CIDADE NO BRASIL E é isso aí mano, espero que vocês curtam, deixa like, é nóis, tamo junto, fui mano! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL